Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta trazendo pra você mais um tapete redondo. Esse aqui é um tapete bem simples, bem prático pra fazer. E esse tapete aqui, como ele é um tapete bastante repetitivo, né? Com as carreiras repetidas, então, esse tapete eu vou fazer numa única aula. Muitas pessoas reclamam das quantidades de aula, que são muitas, então, eu vou fazer esse tapete numa aula só, né? Eu já procurei um modelo bem simples, bem fácil, pra fazer numa aula só. Pra fazer esse tapete aqui, pessoal, eu usei o barbante de seis fios e essa agulha aqui de plástico 3.5. Pra começar, eu vou, eu pego a minha peça do barbante, ponho aqui uma por cima da outra, introduzo a agulha aqui, aí faço uma laçadinha. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí, eu venho aqui na última correntinha. É boa ideia, não deixa muito apertado, né? Porque a agulha é grossa. Aí, eu venho aqui na última correntinha, faço um ponto baixíssimo, formando um anelzinho. Faço três correntinhas, que já me equivale a um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou fazer 21 pontos altos. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui nós já temos sete pontos altos, pessoal, nós vamos fazer aqui dentro, nesse anelzinho, 21 pontos altos, ok, pessoal? Então, aqui, pessoal, eu já tenho meus 21 pontos altos, né? Tem que ficar, ficou, a gente tem que ficar bem cheinho, pra não ficar encolhido. Agora, eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha, que é essa aqui, ó, contando de baixo pra cima, aí, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, pra nós fazer a nossa primeira carreira, né? A segunda carreira, eu faço uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais uma correntinha, que vai ser de separação. Então, eu tenho um total aqui de quatro correntinhas. Eu laço a linha, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, formando um lequinho. Então, aqui, eu já tenho meu primeiro lequinho, são dois pontos altos, com a correntinha no meio. Faço uma correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e vou fazer mais um lequinho aqui, dois pontos altos juntos, né? Com a correntinha no meio. Então, toda vez que fala que é um lequinho, o ponto alto só é junto. Todos os lequinhos são com ponto alto juntos. Então, cada lequinho desse é separado por dois pontos altos, né? E tudo com uma correntinha no meio. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, agora aqui vai ser meu lequinho. Faço um ponto alto, uma correntinha, e mais outro ponto alto junto. Uma correntinha, um ponto alto, sempre lá ponto alto. Você vai fazer sobre cada um desses 21, nós vamos atrapalhar em cima dos 21 pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar, formando outro lequinho. Então, cada lequinho é separado por dois pontos altos, tudo aqui tem uma correntinha no meio. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, já tem dois pontos altos, faço uma correntinha. Agora aqui, olha o meu outro lequinho. Faço um ponto alto, uma correntinha, e mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, sobre cada ponto alto que eu tenho, né? Então, já tenho aqui, já fiz dois pontos altos aqui, vou fazer uma correntinha, e vou tornar a fazer o próximo lequinho. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Novamente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e dois pontos altos juntos, né? Para formar o próximo lequinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Pronto, aqui nós fizemos todos os nossos pontos altos, agora nós vamos fechar a carreira, né? Eu fiz uma correntinha, aí eu conto aqui, ó, um, dois, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto, né? Essa aqui vai, a correntinha de separação. Faço um ponto baixíssimo, faço uma, duas, três correntinhas, que é do ponto alto, mais uma de separação, e faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Esse lequinho aqui, eu vou manter ele no meu tapete todinho. Agora, faço um ponto alto, sobre cada ponto alto que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto. Vem no próximo ponto alto, faço um ponto alto, e sempre separado, sempre soltando uma correntinha. Soltei uma correntinha, vem no próximo ponto alto, uma correntinha, agora aqui eu venho do meu lequinho, no meu primeiro ponto do lequinho, eu vou fazer um outro lequinho. Faço um ponto alto, uma correntinha, e mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz, né, aqui também eu tô fazendo em cima do meu primeiro ponto do meu lequinho, eu formei um outro lequinho. Aí, eu faço uma correntinha, no próximo ponto do lequinho, eu faço um ponto alto normal, e aqui que vai surgindo o aumento do tapete. Então, aqui vai aumentando as quadradinhas dele, pra ele não ficar encolhido. Uma correntinha, um ponto alto, aqui eu já tenho meu primeiro, o último, eu tenho mais um ponto alto aqui, faço uma correntinha, que eu já tenho meu primeiro ponto do leque, faço... Formo outro lequinho aqui em cima do primeiro ponto do lequinho, vou formar mais um lequinho, faço um ponto alto, faço uma correntinha em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, agora aqui, pessoal, eu cheguei, cheguei aqui no meu lequinho, no primeiro ponto alto do meu lequinho, vou criar um outro lequinho de dois pontos altos, uma correntinha no meio. E a outra, e a outra parte do lequinho que sobrou, né, o outro ponto do lequinho que sobrou, eu vou fazer um ponto alto em cima dele, normal, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, em cima, chegou aqui meu primeiro ponto, meu lequinho em cima do primeiro ponto, eu vou formar um outro lequinho, faço uma correntinha, faço uma correntinha e mais um ponto alto aqui. Então, pessoal, nós vamos fazer esse aqui, essa carreira vai ser inteirinha desse jeito aqui, até terminar, ok, pessoal? Pessoal, eu cheguei aqui no final da carreira, né, da nossa terceira carreira, aí eu fiz o último, em cima do último ponto alto, fiz uma correntinha, enquanto uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, faço uma, duas, três correntinhas, que é meu ponto alto, faço mais uma, que é de separação, né, que faz parte do lequinho. Aí, novamente, eu vou fazer uma correntinha, em cima da próxima perna do lequinho, vou trabalhar normalmente, fazer um ponto alto, sobre cada ponto alto, sempre soltando uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, cheguei aqui, pessoal, no meu lequinho, no primeiro ponto alto do meu lequinho, vou criar um outro lequinho, faço um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, agora, eu faço uma correntinha, continuo trabalhando, um ponto alto, sobre cada ponto alto que eu já tenho. Então, é aqui que ele vai aumentando, pessoal, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, cheguei de novo aqui, no meu lequinho, eu venho no primeiro ponto do meu lequinho, vou fazer, criar outro lequinho. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um lequinho, 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 vou fazer, continuo fazendo, normalmente, um ponto alto, em cima de cada um ponto alto que eu já tenho. Então, nós vamos repetir isso aqui, pessoal, até o final dessa carreira aqui, o primeiro, segundo, terceiro, até o final dessa quarta carreira, a gente vai repetir tudo isso aqui, ok, pessoal? Pessoal, cheguei aqui no final da nossa quarta carreira, né, em cima do último ponto alto, eu fiz um ponto alto, soltei uma correntinha, agora nós vamos fechar a carreira, eu conto uma, duas, uma, duas, três, na terceira correntinha. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, fechei a carreira, uma, duas, três correntinhas, que é o ponto alto, e mais uma que é de separação, então, ficou quatro. Aí, eu venho no mesmo lugar, torno fazer um ponto alto. Agora, eu vou continuar trabalhando, uma correntinha, um ponto alto, sobre cada ponto alto que eu já tenho. Fazer um ponto alto, sobre cada ponto alto. Cheguei aqui no meu primeiro ponto alto do lequinho, eu vou formar, criar outro lequinho aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Aí, eu continuo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, pessoal, aqui que é o aumento dele, o aumento dele tá aqui, deixa eu mostrar pra você. Na segunda carreira, ele ficou com dois pontos altos aqui, no meio dos lequinhos. Na terceira carreira, ele ficou com um, dois, três, ele ficou com três pontos altos no meio dos lequinhos. Nessa próxima carreira, ele já ficou com um, dois, três, quatro pontos altos no meio dos lequinhos. Nessa próxima carreira aqui, ele já ficou com um, dois, três, quatro, já ficou com cinco pontos altos. Então, cada carreira, pessoal, ele tem que aumentar um ponto alto no meio de cada lequinho, tem que surgir um ponto alto a mais. Se não, se não, se não, se não, se não fizer assim, se dessa de fazer, surgir essa diferença, ele vai dar errado. Ok, pessoal? A gente sempre dá uma conferida, porque, às vezes, a gente esquece de alguma coisa. Então, você não pode esquecer, todos esses detalhes aqui, você não pode esquecer nenhum ponto alto, nem uma correntinha. Você não pode esquecer, se você esquecer, não vai dar certo. Faço uma correntinha, venho, aqui cheguei no meu primeiro ponto alto do lequinho, vou criar mais um lequinho, faço uma correntinha e crio outro lequinho. Então, esse tapete aqui, pessoal, eu não vou definir o tamanho dele, né? Você cria o seu tamanho de tapete, né? Eu tô passando apenas o modelo do tapete. As carreiras todas são repetidas. A única carreira que é diferente é só a primeira, a partir da segunda, são todas repetidas até o final. Então, é só você repetir todinha essa carreira, pessoal. Ele não vai dar errado. Sempre você cria um lequinho, aqui em cima do primeiro ponto alto, que você cria o lequinho. Em cima desse aqui, você continua trabalhando um ponto alto, uma correntinha, normalmente. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado você, que esse tapete é um tapete bem fácil, bem rápido pra fazer. Você cria o seu tamanho de tapete. Eu não vou passar o tamanho de tapete, porque varia muito da grossura do barbante, da grossura da agulha também, do ponto também. Se o ponto é apertado ou o ponto é frouxo. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. E a Val, logo mais a Val, tem outros modelos diferentes, né? Eu vou trazer alguns modelos de bico pra tapete também. Ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que vocês consigam fazer, ok? Então, eu vou trazer alguns modelos de bico pra tapete também.